O que é o Senhor? Amém? Como é difícil falar, né? Mas Jesus, até aqui o Senhor tem nos ajudado tem nos alcançado com a sua graça eu não mereço, mas a graça do Senhor é grande sobre a minha vida e Ele tem entrado pessoas principalmente, né? Amam a minha vida, olhem comigo caminham comigo, porque quem tem Jesus tem tudo na vida então vocês são preciosos pra mim muitos não vieram, estão doentes estou de chikungunya, dengue este lugar não ia caber de gente mas eu agradeço a todos de coração, tá? Pastor Pilemão Dom Mons Josué, representando ele os pastores aqui estão, muito obrigada com seus respectivos esposas Deus é muito maravilhoso comigo, gente eu falo que eu não mereço tanta graça mas o Senhor tem me alcançado Ele tem me dado essa graça e é a graça verdade porque Ele tem cuidado de nós eu sou muito grata, tem uns rostinhos aqui diferentes, minha mãe, fica de pé para quem não conhece a minha mãe que me gerou nasci na virada do ano né mãe? tem que saber por fazer lá da minha vida mas é maravilhoso graças a Deus que ela está aqui também, né? graças a Deus e minha irmã fica esupérica minha amada irmã os meus sonhos estão aí foram na luta pra chegar aqui mas Jesus entireitou os nossos cabos amém? Deus tem sempre um propósito nas nossas vidas e a palavra de bênçãos que eu recebi sobre a minha vida nesta noite eu guardei toda a voz pra mim porque todas foram palavras de bênçãos sobre a minha vida palavras que eu precisava ouvir pra sustentar mais a minha fé isso é importante na nossa caminhada espiritual e eu agradeço muito meu esposo também muito grato a você que tem me ajudado constantemente graças a Deus se não for Jesus em primeiro lugar se não fosse ele né? porque ele que tem aí me ajudado na minha caminhada também né? porque sem eu acho que ele sem eu não tem me ajudado eu sou a coroa dele nós somos as coroa dos nossos maridos né? então eu sou muito grata a Deus por tudo que ele tem feito eu vou ficar emocionada os meus filhos estão aqui tranquilo a gente recebe a relação comigo nós somos um pouquinho feio um adem que pegou a gente mas eu tô aqui tipo bem olha só meu povo falou de doer eu recebi uma mensagem lá atrás que Jesus vai me curar e eu recebi e tomei posse dela tá? vem? vem aqui só vem aqui a gente recebeu a oração pastor Leandro não, não, não Jesus Juliana meus amigos todos vou falar que eu não vou picar tá bom? muito obrigada a manjeria que eu trago algo eu te peço a manjeria a salvação só vem isso eu vou picar só eu vou picar hoje eu tô sem o meu nada hoje é a irmã você tá preparada então, viu? hoje é a irmã quer saudar a igreja e o papai do Senhor amém? amém em nome de Jesus eu quero entregar pra ela um vidrante em nome da igreja um vidrante tá oferecendo a mulher eu quero deixar o último versículo salmo 23 tá sentado ali só que o que vai ser que tá lá a mulher certamente que a bondade que sempre pode ser mulher segue a todos os dias a sua vida e estará na casa do Senhor com o nome dos dias minha mãe quer falar um pouco por isso? obrigado a festa daqui a pouco você não sai não, tá? tem como se pega isso pra gente obrigada você sentiu salve os irmãos que o papai do Senhor tem que dizer que eu sou muito feliz né? muito feliz no momento que eu chego ali no hospital né? pra dar luz a ela um novo ano de felicidade com muita alegria que é o primeiro dia do ano hoje é de valer meia noite ali pra pra ela muito desejo pra ela muita santa de vida tá? que Deus te abençoe tá? é essa tá? muitos parabéns tá? Deus me agradeceu os sonhos tá? que você é um grande ouro tá? filha mãe esposa tá? Deus me amém tá? Ulqu Because Bye Zola gente hoje vai vai você vai possuo a paz no cain eu posso o c shuts É um privilégio Eu venho fazer Passar uma passagem Na presença do Senhor E eu faço Nas palavras das suas obras Nas palavras Salmo 23, versículo 6 Que essa bondade Seja todos os dias Na sua vida E vamos estivar As mãos santas Por esta família Sabemos que a jornada da obra Não é fácil Mas o maior presente eu tenho certeza Que é essa alegria Desta união de poder Eu tenho certeza que ela está grata a isso Amém? Quantos que não estão aqui Estão debilitados devido Desta circunstância Que está passando Sejam as nossas mãos Eu quero em nome de Jesus Cristo De nossa vida Louvar o Senhor Mais uma vez Oh Pai Pela vida da tua serva Mais um ano O Senhor tem concretizado Sobre a vida dela E assim Meu Pai Eu faço também Começando a tua família Meu Deus Que bendito seja Todos diante do teu altar Assim nós abençoamos Meu Pai A toda a família Da tua serva E esposa E filhos Para a glória Do nome De Jesus E a igreja Diga Amém Amém Amém